O governo americano aprovou a primeira vacina do mundo contra o vírus sensicial. Ele disse que é um vírus respiratório responsável por causar a bronquiolite. O imunizante é indicado para pessoas a partir dos 60 anos. Também conhecido como VSR, esse vírus é muito contagioso e afeta os pulmões e as vias respiratórias. De acordo com as autoridades, mais de 6 mil mortes relacionadas ao vírus são registradas por ano nos Estados Unidos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Carla Kobayashi, médica infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. A gente explicou um pouquinho desse vírus há pouco, mas eu queria entender mais sobre esse vírus. É um vírus que a gente também encontra aqui no Brasil, que causa mortes em crianças e em idosos também no Brasil? Oi, Gustavo. Boa tarde. Sim. O vírus sensicial respiratório é um vírus de alta circulação, ele tem uma sazonalidade, então ele acontece muito mais naquela época do outono e do inverno. Então ele é responsável por um aumento importante do número de casos, principalmente de internações por insuficiência respiratória. A maioria dos casos da infecção pelo vírus VSR, ela é geralmente o resfriado comum, mas ela também pode levar a quadros graves. Então a bronquiolite, o chiado no peito, a falta de ar, a necessidade de internação, de oxigênio, em especial em duas populações específicas. Nas crianças menores do que dois anos e nos idosos. E principalmente aqueles idosos com comorbidades, com cardiopatia, pneumopatia. Então, para esse grupo específico, para esses dois grupos específicos, você tem uma maior taxa, sim, de internações, de gravidade e de óbito, infelizmente. Doutora Carla, essa doença chamada bronquiolite sempre existiu ou é uma novidade? Ela sempre existiu. A gente tem aí o vírus essencial respiratório há muito tempo sendo responsável por esses casos de bronquiolite, em especial nas crianças, né? Tanto que o desenvolvimento da vacina desse vírus é uma corrida há mais de seis décadas, né? Então os cientistas buscam esse imunizante há mais de seis décadas. Então é algo que sempre existiu. Mas é claro, nos últimos três anos, para falar um pouco em relação à pandemia, né? Você começou a formar uma tríade, né? Você tem não só o vírus essencial respiratório, o vírus da influenza e também o vírus da Covid que passou também a circular. Então eram três vírus, eram não, desculpa. São três vírus de grande impacto em relação às doenças respiratórias. Doutora, agora falando especificamente dessa vacina, o quão importante ela pode ser na ajuda, no combate a esse vírus? É uma vacina que vai ter um grande impacto na saúde pública. Você mesma falou o número de óbitos que a gente tem. Para maiores de 65 anos, os Estados Unidos estima em 14 mil óbitos por ano, né? E também ela vem para uma eficácia não só em redução de óbitos, mas também das infecções. Então você melhora aí as taxas de internação por essa doença, né? De necessidade de terapia intensiva, necessidade de oxigênio, necessidade aí de suporte mesmo ventilatório. Então você tem o impacto dessa vacina. É claro que essa vacina só está aprovada pelo FDA no momento para maiores de 60 anos. Então você vai ter um grupo mais específico que vai ter essa proteção. Mas sem dúvida, já vai reduzir aí o número de casos de internações e de óbitos. Doutora Carla, essa vacina, ela vai estar disponível também no SUS? Ou as pessoas vão ter que ir em uma clínica particular pagar pelo valor das vacinas que não são baratas em clínica particular? Tem vacina que custa R$ 800,00 em uma clínica particular. Como é que vai ser isso? Vamos lá. Esse foi o primeiro passo, né? Então depois da fase 3 clínica dessa vacina, né? Que a gente teve um grande estudo que já foi publicado com 25 mil pessoas para testar a eficácia e segurança dessa vacina. Ela é submetida à aprovação de uma agência regulatória. Então o primeiro passo foi esse. Então ela ser aprovada pela FDA, ela ainda não está nem recomendada nos Estados Unidos, né? Porque o Comitê de Imunização do CDC, dos Estados Unidos, ainda vai se reunir para avaliação em junho desse ano para fazer aí as recomendações em relação a essa vacina. Então a gente ainda não tem uma perspectiva Brasil, né? A gente ainda está falando Estados Unidos e ainda nos seus passos ali de aprovação FDA, discussão no CDC para recomendações. E aí sim, no futuro próximo, a gente pensar que outros países vão discutir ali dentro do seu programa de imunização a recomendação e a disponibilidade no sistema único de saúde ou não dessa vacina. E doutora, pelas pesquisas e por essa vacina aprovada nos Estados Unidos, ela só ataca esse vírus ou ela também pode ajudar no combate a outros tipos de vírus? Não, Gustavo, essa vacina é mais específica, né? Ela tem aí um antígeno da proteína F, é uma glicoproteína do vírus essencial respiratório e aí com o adjuvante você tem a produção de anticorpos imunizantes, neutralizantes, mas ela é específica para o vírus essencial respiratório. É claro que quando você tem uma introdução de uma vacina para uma doença infecciosa, principalmente as respiratórias, né? Você reduz ali a circulação daquele vírus naquela população e você melhora também a circulação de outros vírus, né? Então, tem um benefício secundário, mas não é uma vacina que vai proteger para outros vírus, é uma vacina que protege especificamente para o vírus essencial respiratório. Então, naquela, nós aqui como jornalistas estamos sempre procurando notícia e tal e a gente muitas vezes tem notícia sobre vacina. A impressão que eu tenho, não sei se o Gustavo concorda, é que nós estamos tendo muito mais notícias sobre novas vacinas do que no passado. Porque a ciência está indo nessa direção, o mercado mundial se abriu para isso. Qual é o motivo, felizmente, que a gente está tendo mais vacinas contra mais doenças? Exatamente. Felizmente, né, algumas coisas boas ficaram da pandemia, né? Quando a gente teve a pandemia ali em 2020, a gente teve uma corrida aí da indústria farmacêutica para desenvolvimento de novas plataformas, de novas tecnologias, né? E aí, não só para a produção de vacinas contra a Covid-19, mas também para outras doenças, né? Então, você começa a utilizar aquela tecnologia, utilizar aquele conhecimento, aquela plataforma e utilizar em outras vacinas que já vinham sendo desenvolvidas, mas que talvez faltava aquele a mais ali, né, do conhecimento. E aí, por sorte, a gente começa a ter um melhor resultado, né? Melhor eficácia, melhor resultado em relação àquelas vacinas que já vinham em desenvolvimento. Então, provavelmente é isso, é uma sequência do que a gente teve ali na corrida das vacinas na pandemia. Tá certo. Doutora Carla Kobayashi, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre esse novo avanço da ciência. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.